Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tio Rafa, aqui comigo tá o Isaac e o Davi pra jogar um jogo muito legal O jogo da Garminha Maluca! Ela faz um montão de coisa aqui, esse foi o nome que nós apelidamos aqui pra esse jogo Antes de começar, já se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito Pra ajudar o canal do Tio Rafa a crescer cada dia mais aqui no Youtube E chega de conversa e vamos pro vídeo! Começando comigo, hein? É só clicar isso Ó, ixi, a tela tá andando, hein? A tela tá andando Ai meu Deus! Deixa chegar o tronco Já morreu Já morreu, já morreu Minha vez Vai, já morria primeiro O que o espaço faz? O espaço anda pra frente Nossa! Ó, o trem esmagou a Tio Rafa Meu Deus! Vai Davi, é você! Eu fui maior até agora, aperta o espaço Já morreu, já morreu, agora sou eu, vai! Caramba, é difícil, meu, ó! Ela vai pro lado também, ai caramba! O que dá nervoso é que a tela vai andando, ó, a tela começa a andar junto e ai dá nervoso Ai, ai, ai volta! Ai! É muito preciso, você encosta o dedo na galinha e ela já anda Sim, fez o que eu... Olha, ganhamos um presente, vamos ver o que que é Trinta e cinco moedas! Ô, trinta e cinco moedas! Agora é isso, botão Vai! Ali tem um botão de galinha, depois vamos ver o que que é Ops! Ops! Vai logo, cara! É muito difícil Anda, 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 anda! Vai! Vai! Ai, morreu! Uau, ó, você tá indo bem, hein! Passa o trem! Tá, pega! Foi um trem aquilo ali? Tá pronto, bom! Meu Deus do céu, você tá muito bom! Sai da trilha! Você já jogou isso aí antes? Não! Bem agora? Bem agora! Se você tá gostando desse jogo, já comenta aí, ó! Vou deixar o link dele aqui na descrição pra você poder jogar também, hein! Vamos ver aqui quem tá indo melhor, ó! Até agora eu acho que o Isaac foi mais longe, né, Isaac? Não! É o jogo da galinha maluca, mas dá pra jogar com o... Gary! Com o Gary! Volta! Vai, vai, vai! Vai, vai! Ele não tá andando! Gavião pegou ele, meu Deus! Você viu, passarinho? Vamos com a galinha, que a galinha tá mais fácil! A galinha tá super river, mega, né, fácil! Vai, 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 vai! Vai, David! Vai ficar aí, ó! No... Cuidado! Olha pro... Vai, olha pro lado pra atravessar a rua, hein, ó! Ô, louco! Eu quase consegui! Você quase conseguiu mesmo! Opa! Ó, vamos ganhar mais alguma coisa? O que será? Novo? O que que... Um gato! Olha aí que legal, um gato! Vamos dar um nome pra esse gato, vai! É de... Mefinho! Hã? Ele chama Mefinho! Mefinho? Uhum! Ai, meu Deus! Eu já sei o que vai acontecer se você ficar aqui atrás! Ai! Ai, ai, ai! Ai, o gato! 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 Na travessa rua, não! Nossa, mas as pessoas esperam o gato passar! Podia ter um farol, né? Hum! O farol do gato! Eu sou um gatinho, eu tô atravessando a rua! Eu sou um gatinho! Eu tô atravessando! E o carro me matou! Eita! Morreu! Não, eu sei o que falou, mano! Ele é Vitora Red! Quase que me pegou, hein? Cuidado! Ah! Caramba! Que? Dá um maior susto, meu! Três anos! Bom, pessoal, se você gostou desse vídeo, já comenta aqui, gostei! Se inscreve se você não é inscrito e deixa um like, beleza? E, ó, nós vamos continuar aqui tentando passar e você tenta passar aí na sua casa. Até o próximo vídeo e... Tchau! Tchau!